o futebol que o Flamengo tem apresentado. Agora, vamos olhar o outro lado. O próprio, aquele abastado, aquele que tem uma condição de vida melhor e pôde pagar o ingresso. A gente entrevistou muita gente do lado de fora antes do jogo, Flávio, que gastou R$ 1.500, R$ 2.500, R$ 3.000 pra vir pra cá. Esse cara, esquece aquela faixa, aquele grupo menos favorecido, desfavorecido, associado. O cara que veio aqui, pagou R$ 2.000, R$ 3.000, ele não tem direito de vaiar na sua avaliação, na sua opinião, ou ele tem que ficar aqui igual a torcida coreana ou a torcida de... Mas eu não sou contra vaiar. Eu sou contra o jogador não poder responder. O direito à vaiar é livre. Pode vaiar e o jogador pode responder também. O jogador não é escravo dele, se o cara me xinga, eu posso xingar ele também. É só isso. Mas se ele não está jogando nada, Flávio, qual o direito que ele tem de responder à altura da torcida? Ele, se a torcida ou vai, ele pode responder também. Se a torcida xinga, ele pode xingar também. O jogador, o cara vai, tá tudo certo. Não tem que fazer mimimi quando o cara responde. O Gabigol não fez nada, ele deu risada, ele ironizou. Ele deu só isso. Não fez nada mesmo, não jogou nada. E daí? Não jogou nada, realmente não fez nada. Não jogou nada. Então ele ia sair ali com todo o respeito, com o negócio entre as pernas e peter saudações. Aí ele foi vaiado e ironizou. Ele morreu na risada. Então ele pensou assim, bom, esses babacas aí são os mesmos que eu dei uma Libertadores pra ele. Duas. Duas, então... E esse mesmo cara que está pedindo agora o aumento de salário pra 2 milhões de reais. Tá certo? A gente tem que entender toda a conjuntura. Tá certo? Ele tem que pedir 5. Se o Flamengo der, problema é do Flamengo. Pedir é normal. Ele merece? Se você for pedir aumento aqui na rádio, você vai pedir o que você acha que merece. A rádio dar ou não é outra coisa. É claro que ele tem que pedir aumento. Óbvio. Mas hoje vai falar, não, eu quero que ele não... E ele merece? E ele merece? E ele merece estar jogando pra tal? Não sei. Aí o Flamengo tem que avaliar. Pra mim tá ótimo. Não sabe? Tá nítido, Flávio. Tá na cara. Tá evidente. Tá ali translúcido, transparente. Tá na cara quem não merece. Mas ele tem um contrato, não tem? Um contrato... Tem, mas agora é hora de renovar, né? O Flamengo... Agora é hora de renovar. Não, mas você renova a base com base no mérito, na meritocracia, né? Sim, não renova. Agora ele tem que pedir o que ele acha que deve. Não renova. O clube não é obrigado a renovar. Não é uma renovação automática. Não renova. Ah, o Flamengo não, dois mil anos de data. Não renova, ele vai embora. Encontramos um advogado novo na mesa, viu, meu caro pilhado? Não, eu sou advogado há mais de 20 anos. É que eu não exerço. Agora, eu não sou advogado de jogador. Eu não tô nem aqui com jogador. Eu não me meto com jogador, não fico perto. Faz muito tempo que eu deixei de ser repórter. Faz bem, faz bem, faz bem. Os repórteres hoje, eles são obrigados a puxar saco de jogador. Na minha época não era assim. Eu simplesmente estou defendendo a minha opinião. Agora, se você acha que isso é... Eu tô dando a minha opinião. Eu não puxo o saco de ninguém. Ah, não sei, não sei. Eu sei que eu não puxava saco de jogador. Se você tem que fazer merda com o jogador... Inclusive, venho pra cá e falo mal. Se você tem que fazer merda com o torcido, é problema seu. Eu não tenho que fazer merda com ninguém. Se você tem que fazer merda com o torcido, é problema seu. Eu não. Eu, quando era repórter, eu ia lá e falava diretamente com o cara. Era outro nível. Então, vamos deixar isso pra lá. E advogado eu sou há mais de 20 anos, mas eu não exerço. Eu sei disso. Eu falei que você era advogado do Gabigol. Só isso. Nada além disso. Eu não sou advogado de ninguém. É por isso que eu intitulei você como advogado. Você tem a OAB lá, você tem o registro. Eu não faço nada com o jogador. Eu sou advogado, sou coach, sou professor. Eu não faço nada com o jogador. E quando faço, faço de graça. Eu não tenho nenhum tipo de comprometimento com o jogador, nenhum com nada. Eu não devo nada a nenhum deles. Nunca. Nem camisa eu pego. Não sei se você pega. Eu não. Eu, quando pego, ela vai pra doação. Você me conhece, você me conhece. Ah, eu não conheço nada. Eu tô falando por mim. Eu não pego camisa. Eu tô falando por mim. Parece que você não me conhece. Se você acha que eu defendo o jogador por algum interesse... Eu vou te convidar pra vir aqui alguma vez novamente no Rio de Janeiro pra gente relembrar os bons momentos. Inclusive de Botafogo ali na rua na matriz. Se você acha que eu faço algum tipo de opinião pra defender esse Zouypto, talvez seja uma prática que você esteja adotando. Não meça pela sua regra. Não, de maneira alguma. Não meça pela sua regra. Sabe quem eu sei que não fazia isso? De maneira alguma. Eu sei que não fazia isso e já é o Gipo. Você eu não sei. Não meça pela sua regra. Eu não devo nada a ninguém, a jogador nenhum, a nada. Simplesmente emitir a minha opinião. Isso, se você não concorda, é problema. Se eu também topou com o Alexandre, se a minha opinião bate com a sua, não. Não muda nada pra mim. A recíproca, com todo o respeito que você merece, a recíproca é verdadeira, Flávio. Perfeitamente, exatamente. Foi você que contestou a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Foi você que contestou a minha opinião e de maneira grosseira. Eu não contestei, eu tô porque eu nem presto atenção no que você fala. Você é um torcedor com o microfone no ar. Você é torcedor, você fica desesperado. Eu não sou torcedor. Você é um torcedor com o microfone, que é outra merda que virou a imprensa. Torcedor com o microfone. Mas, infelizmente, eu quando era repórter, eu era bom pra cacete. Parabéns, Flávio. Eu era bom pra cacete. Eu não torcia pra ninguém, não. Nem pra seleção brasileira. E ninguém tá contestando o seu mérito. Ninguém tá contestando o seu mérito aqui, não. Eu só falei que na questão específica do Gabigol, você estava advogando. Torcedor com o microfone é um problema. Nada nem disso. Porque o torcedor se sente dodóico no pé de quando ganha. Pra mim, tanto faz. O Flamengo ganhou, tanto faz. São Paulo ganhou, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Você fica chateadinho que o Flamengo perdeu. Aí é problema seu, meu amigo. Só um conselhozinho. Eu tô chateado. Quando você estiver trabalhando... Eu tô chateado. Quando você estiver trabalhando, eu não torce, tá? Eu tô chateado. É melhor pra você. Eu tô chateado. Eu tô chateado. Não, você tá feliz. É só ouvir a transmissão, o seu desespero quando o Flamengo tá perdendo. Mas aí é problema seu. Cada um é como é. Eu não sou assim. Eu não defendo jogador nada. Eu simplesmente não faço média. E se pra mim... Pra mim. Se eu não concordo, é problema seu. Pra mim. O jogador é vaiado, ele tem o direito de vaiar. Pronto. Acabou. O jogador é xingado, ele tem o direito de xingar. Se você não concorda, é problema seu. Eu não tô nem aí com isso. O problema é seu. Só que eu não defendo jogador, eu não defendo nada. Não tenho nem contato com o jogador. Zero. Quando eu tinha, a relação era diferente. Flávio, Flávio, desculpa, Flávio. Mas foi uma figura de linguagem. Você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Agora, se você quiser levar ao extremo, se você quiser levar ao limite, enfim, a gente pode contar muita história também aqui pelo Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Vida que segue. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Perfeito. Então respeite a minha. Não fique com gracinha com a opinião. Eu tô respeitando. Porque realmente... Eu tô respeitando a sua opinião. Você não respeitou. Você veio com gracinha. Sou advogado, não sei o quê. Eu não me meto com jogador de futebol. Não meça a sua régua pela minha. Coisa diferente. Você tá me confundindo. Você tá me confundindo. Não sei. Desde a época da Rua da Matriz, quando você vinha aqui pros eventos, você deve estar me confundindo. Mas tudo bem, Flávio. Beleza. Vida que segue. Depois de conversa com um pouco mais de calma. É, não. Mas eu não tenho tão tranquilo. É só você não me dê a sua régua pela minha. Eu sei o que eu fui. Você eu não sei. Eu sei o Israel. Eu também sei o que eu penso. E graças a Deus eu não penso igual a você. Graças a Deus eu não penso igual a você. Mas eu respeito a sua opinião. O nosso nível é diferente. Essa é a nossa diferença. O nosso nível é diferente. O nosso nível é diferente. Realmente é. Você é melhor. Você é bom. Eu sou mesmo. Você eu não sei. Eu sei. Eu sou. Eu espero que você chegue a um terço do meu tempo de carreira, tá? E no nível que eu tô. Só isso. Lógico. Ó, eu vou fingir que eu não gosto de confusão pra dar uma apartada. Madre interesa. Você é a madre interesa. É, eu sou a madre interesa aqui pra apartar. Agora, você já foi grosseiro comigo também, tá? Mas eu sou grosseiro. Eu agora vou aqui. Eu sou grosseiro. Ah, mas quem é que diz que eu não sou? Eu gosto de provocar. Né, Flávio Prado? Flávio Prado, você ficou brabo, Flávio Prado. Ficou. Não te faça, não. Não dá sorrisinho, não, que você ficou brabo. Eu sou igual a Gabigol. Aí a gente vai... Aí a gente vai botar... Não, é que as coisas precisam ficar bem claras, né? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Se a pessoa só chega e fala pra você, o Pilado, você faz esquema com o jogador, você faz do que pra jogador, o que você vai achar? Não, não, não. Só advogado do jogador. Não, mas não. Aí ele falou brincando. Não, não, aí foi. Então eu respondi brincando. É, não, não foi nesse aspecto aí. Eu respondi brincando.